Fala aí, guys! Beleza? Como é que cês tão aí, velho? Espero que estejam todos bem. E, mano, tô aí de volta aí depois de te mostrar o rosto lá, né, no vídeo anterior. Agora eu tô de volta aí com o conteúdo do carro-chefe aí do canal. Eu até pensei em botar facecam nesse vídeo aqui, mas eu tô fazendo esse vídeo muitas pressas porque eu fiquei o dia todo sem internet e provavelmente o vídeo tá saindo até mais tarde por isso. Então vocês me dão desconto. Eu queria avisar vocês que eu tô fazendo live lá na Steamcraft. Primeiro link aqui da descrição. Faço live na parte da noite, hein, então se puderem me seguir lá de segunda a sexta eu tô sempre lá. Rapaziada, antes de começar o vídeo aqui, eu queria pedir pra me seguirem no Instagram que agora tá aqui na descrição. Agora que eu mostrei o rosto, né, cês podem ver sempre minha carinha lá. Se você tá sempre tentando postar uns stories lá, conversando com vocês. Mas então, bora lá, guys. Nesse vídeo aqui eu quero meio que continuar com aquela série que eu tô fazendo, que é lendo uns comentários aí que fazem me atacando e que é muito engraçado. E hoje, mano, eu resolvi aqui fazer com blackouts, velho. O blackouts, pra quem não sabe, eu fiz um vídeo sobre ele há um bom tempo atrás, mais de um mês atrás, onde eu falei ali que eu achava que aquela manchinha lá que rolou dele era um hack e essa era a minha opinião e tal. E, cara, os fanboys dele, assim, digamos, que acham que ele é um deus no mundo, vieram me atacar muito, velho. E é muito engraçado ver isso. E eu fico, tipo, rindo muito. Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Começa aqui, ó. Edu Gameplay. Mano, eu amo esses nomes, tipo, que tem Gameplays. Edu Gameplays. Pedrinho Gameplays. Fica muito bom, velho. Meu Deus. É carioca. Montagem bosta. Não consegue ser bom e ainda fala que os outros há hack. Mano, primeiro que não foi mont... É, eu não consigo ser bom. Isso é real, mas... Primeiro que... Primeiro que não foi montagem, velho. Esse é o vídeo dele, mano. Provavelmente tu falou que é montagem porque ele excluiu o vídeo. E esse é um dos meus argumentos pra achar que ele é hack, tá ligado? Do fato dele ter excluído. Naquela época. Agora eu já sei que foi um bug. E a Epic Game já explicou e tal. Hack é outra... Essa coisa aí mesmo. Foi um bug. E só porque o moleque tem habilidade sem H. Vocês ficam difamando ele. E mais. Você nem com hack faria o tanto de kills que ele fez. Aí o primeiro aqui é comentário. E a escola. Tipo, é muito isso. Foi o que eu pensei antes de ler essa porra. Aí, tipo, já tem aqui habilidade. Mano, vai se ferrar. Usar hack pra melhorar seu português ou seu corno. Muito bom, velho. Olha isso aqui, velho. Hacker bom é hacker morto. Um amigo meu que postei isso aqui, treino. Zoando só. Aí uma resposta aqui. Ah, é outro Bolsonaro da vida. Eu fico pensando o que passa na cabeça dessas pessoas. O Dalgão respondeu. Shampoo. Ah, meu Deus. Mano, muito bom isso aqui, velho. Mano, a coisa que eu mais me divirto nesse canal é ler comentário, velho. Meu Deus, é muito bom, mano. E, mano, teve vários comentários nesse estilo aqui. Eu achei muito engraçado, velho. Mano, como que o maluco de 19 anos vai usar hack? Tipo, ele falou isso no vídeo dele. Que ele tinha 19 anos. E que como que ele usa hack se ele nunca estudou sobre ir de hack? E ele só tinha 19 anos, tá ligado? Ele martelava que ele só tinha 19 anos. Aí todo mundo comentou sobre isso. Mano, cala a boca, seu lixo. Ele é o melhor jogador do mundo. A melhor empresa de desmascarar hack. Disse que ele não usa hack. Seu merda invejoso da habilidade de um moleque de 19 para tio brasileiro é muito invejoso. Mano, português aqui nesses comentários, ó. Mano, que hack, velho. Para, o cara com o quê? 19 anos. Acha que vai conseguir usar hack no Fortnite? Com os hunt hack do jogo? Mano, só tem esse bagulho de 19 anos, tá ligado? Porra, quando meus amigos jogavam Minecraft, eles usavam hack, pô. E tipo, isso com 14 anos. Então não tem essa de 19 anos. Mas tá até o momento aqui. Acho que tá meio tranquilinho. Vamos pesquisar aqui, ó. Seu filho da... Essa coisa aí mesmo. O boneco não tinha perna. Filho da Family Friend de arrombado. Arrombado com N. Ainda bem que ele não tinha perna de arrombado, né, velho. Já pensou se ele tem perna de arrombado? É mó vacilo, mano. És um deficiente mental. Tu achas que és o campeão desta merda? Mas nem conseguem se matar um único gadget. Seja em que jogo for. E mano, tem essa porrada de comentário aqui me xingando. De um monte de gente que, tipo, não tá nem aí pra opiniões alheias. Só quer te xingar de qualquer forma. Do mesmo jeito que teve gente que achou que não era hack. Eu que não conheci o Blackout, não tinha nada com ele. Achei que ele era hack. Porque, tipo, pensa. É o que eu falei, entenda meu lado. Eu falei no vídeo anterior. Entenda meu lado, mano. É um maluco jogando muito bem. Muito bem mesmo. O Blackout é, tipo, um dos melhores do mundo agora, né. Do nada, acontece essa situação, ó. Parece uma manchinha vermelha na tela dele. Atrás de uma parede onde tinha um inimigo. Mano, tu não vai ficar, tipo, com essa nóia. Pensando, cara, ele é hack, alguma coisa assim. Não é possível. Aí teve toda a influência de amigos também. Que falaram, mano, eu acho que ele é hack e tal. Outras coisas que fez eu formar minha opinião naquela época também. Foi a questão dele já ter sido acusado de hack no Minecraft, no CS. Então tu vai juntando isso e pensa, pô. É bem possível que ele seja hack. É aquele ditado, né. Tipo, você errar uma vez, tá de boa, só não permaneça no erro, que aí é a burrice. Foi o que aconteceu. Rolou essa parada aí do Blackouts. Eu fui lá e dei a minha opinião. Falei que eu achava que era hack. Mas no próximo vídeo eu já me corrigi. Já falei que a Epic Games tinha havido a público falar que não era hack, blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Amei isso. Matheus Gamer. Mano, eu amo esses gamers. Esses gameplays. Flash Gamer. Mano, é muito bom isso. E, mano, eu acho que é isso, velho. Eu só quis fazer esse vídeo aqui mesmo pra esclarecer, entre aspas, né. Porque ainda tem muita gente que vai lá no meu vídeo me xingar, velho. Do nada, velho. Tem uns caras que brotam lá e me xingam. E eu fico tipo, what the fuck, mano. Um vídeo um mês atrás já. Quase dois meses. E a galera ainda tá nisso, mano. Já, a Epic Games já veio a público falar que não é hack. Inclusive, tão me mandando coisas. Tipo, ah, olha esse trecho aqui. Parece que ele tá de hack, não sei o que lá. Rapaziada, não é. Ele não é hack, mano. Joga muito, velho. A gente ainda criou uma treta maior ainda aí em ele ser hack. Porque, tipo, todo mundo que gostava muito do Tony Boy ficou contra ele. Depois que eles brigaram. E agora descobrimos que eles não brigaram. E, mano, eu não quero nem saber mais disso, velho. Na moral mesmo. Só quero que vocês me sigam aqui na SheenCraft. Primeiro link na descrição. Deixa um like se gostou do vídeo. Deixa um dislike se não gostou também. Responda aqui o izinho, como eu disse, né. O cardzinho aqui. Se vocês querem com facecam ou não. Se inscreva no canal. Me siga no Twitter, que tá aqui na descrição. Eu acho que é só isso mesmo. E falou...